Pô, meu amorzinho, não se come sempre na cama não, meu filho. Papai já te ensinou várias vezes. Como é que você não come lá na sua casinha, na sua caminha? Você deixa o farelinho e papai vai dormir aí, meu filho. Aí é o lugar de papai dormir, entendeu? Bom, vamos dialogar, vamos guardar esse biscoitinho, comer lá na sua casinha, não vai comer não. Vamos para a casinha, né, no diálogo da família, né? De pai pra filho, não vai ter diálogo não, né? Não vai ter diálogo não, meu filho. Não vai ter conversa não, né? Vai ter violência, né? Mas eu acho que a gente pode dialogar, entendeu? Você dá esse biscoitinho, comer lá na sua casinha. É possível, meu filho? É possível você comer lá na sua casinha? Não é possível não? Não é não, né? Não vai comer na cama mesmo. Você manda aqui em casa, né, meu filho? A gente cria um filho com tanto carinho, entendeu? Paga escolinha. Compra lancheirinha, entendeu? Leva para a igreja. Para isso, entendeu? Por que você não pode comer lá na sua casinha esse lanchinho aqui? Se o papai pegar, você vai morder a mão do papai, não vai? Vai morder, né? Vai ter violência. Não vai para a sua casinha, não, né? Acho que vai ter violência. Onde foi que eu errei, meu filho? Onde foi que eu errei? Tanto carinho, tanto cuidado. Tá bom, o papai não vai tirar não, tá bom? Vai ser difícil dialogar com você, né, meu filho? É muito difícil. Tá mostrando os dentinhos para mim, não tá? É para mim que você está mostrando os dentinhos? É para mim, né? É, eu acho que é para mim. É para mim, eu já entendi agora.